Tambor da Memória Estépila Glóis Os africanos, antes de serem embarcados em uma vina igreja, costumavam a dançar em torno de uma árvore. E eles chamavam essa árvore de árvore de esquecimento. E eles pensavam que esqueceriam as coisas boas da sua linda árvore, quais ele ia impedir, sendo transportado para o Brasil. Só de que chegando aqui, também tinha uma árvore e eles fabricam também. Com a energia do som deste tabu, eles reaviam as suas memórias, assumindo as forças dos seus antepassados. Hoje, o negro brasileiro se impõe na sociedade como artista, como cientista, como homem e como mulher. Que mostram o seu valor. Então, é bem adequado chamar o sopapo de tambor da memória. Então, é bem adequado chamar o sopapo de tambor da memória. E aí Então, é bem adequado chamar o sopapo de tambor da memória. Então, é bem adequado chamar o sopapo de tambor da memória.